Já caça com ela Se eu sou best eu tô da ribada Que eu jogo bem melhor com ela O brasileiro está online Eu preciso coca com ela Ai meu Deus Ai ó FZ entrou Não sei quem é mas entrou É o Fuzileiro Qual é o Fuzileiro? Lembra o Video Games 1? Embaixo Então Crê a minha conta Zika né O Cunha autorizou Já era Parti pra cobrança e é gol Tá faltando o... Quem que é o outro? Eu sou eu Eu sou o Capitão Não, não é Tá faltando um cara É a Caveira mano Ó o D doidão lá ó Nós tava jogando com ele Aham Ele é bom? É, tava arrastando Mais ou menos nós hein É Não tem Bandit Não tem Bandit velho Caveira ou outro mano Outermite é Outermite é Outermite? Eu não quero tomar bocão não Espertão Ah tem Bandit sim é Bandit é Bandit Entra aí tio, você tá queimando isso aí pra quê? Calma aí, segura a pepeca Porque tem... Não gasta tudo não hein Gasta só uma Porque senão a gente tá na... na piraca mesmo Aí ó Muito bom amigo Mas tá como? Uma porra Ai ai Tem vaga? Aí caralho Tem pô Deixa acabar aqui Tem granal de fumaça aí pra implantar? É Planta com ele logo Já tomei conta dos dois objetinhos Vai com ele, planta Eita Eita Deitei 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 o cara ali O Pius Ah velho, Jagger ruxou em mim Tá aqui ó Tá aqui ó Eu deitei o Pius lá atrás Mata o Jagger aqui Puta que pariu Ele tá lá atrás Ele tá deitado Mata o Jagger O Jagger aqui Vai com ele, ele tá na ligação O Pius eu deitei Aí Tá só na cozinha 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 Eu dei assistência ao ferimento Bora Aí ó Prontinho ó Como é que nós estamos? Molindo Dei assistência Aí que derrubi Nossa Dei uma apontada no coração aqui agora Caralho Convida aí Tá acabando aqui Estamos a zero Pera aí Ah beleza Ah beleza É É Rank? Rankado É Puxa a casual aí por enquanto Vai demorar um pouco Beleza Quem colocou a voz aí no vídeo? Eu Depois fala aí Eu coloquei minha voz Burra mano Caralho Caralho Foda aí Ô Nananã Ô Nananã A maioria das amigas da minha As mina louca querendo Vem senta aí Ah Não É Mas Com licença aí Ô VT rapidão Pra ver Vai estracar um pouquinho Nossa, mano, nem deu tempo que eu saí do bombe, véi, cê é louco, mano. Vou morrer, mano, mas eu vou tentar sair do bombe. Ô, como? Oi. Oi. Tá sendo carregado? Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. Ó, o Coruja. Ô, Coruja, não vai entrar na conta do clã, não? Bora pegar ele, ó. Ó, Kimi, eu destruí o... a Twitch. Então, no caso, acho que eles não vão ter uma Itália, não. Entende? Eu acho que eles vão. Tô. Ih, tem smoke. Tem em inglês, na verdade. Ele tá smokando ali. Ah, véi, esse tá em cima. Esse tá em cima aí, ô... Em cima. Ô, Roti. Na sua direita, direita, Roti. Tava na escada aí. Interroga... Roti interrogando, Roti interrogando. Roti interrogando. Roti interrogando. Roti interrogando. Roti interrogando. Roti interrogando. Que caveira, fila da puta. Não vem mexer comigo não, desgraçado. Pô. Que isso... Moleque... Caveira, desgraçado. Vale de transporte só. Ai, que bota. Que vale de transporte do mundo todo, filho. Que vale de transporte do mundo todo, filho. Miniço de trabalho. De nada. 300 metros! Tem que fazer quatro questões ainda. Mão chamar aí não! Aí você também está no serviço... e eles quer perder lá embaixo né então acho que vão lá de novo vão eu vou achar naína joga na píripe é quase que o coin pegou o meu meu objetivo a mano vai subir em cima da prateleira eu quebrei a patrilheira patrilheira de vidro e aí e aí e aí e aí a minha rita beleza e aí e aí e aí o desafiador foi protestado o oeste você vai entrar por onde querida eu vou ter duas coisas melhor não é ele termais chegando E a minha caminho Vem comigo Nós vamos conseguir Preparando o drone Talente Ah é o D doidão velho O cara tava quase na última Tá dentro do objetivo Tá na direita Roti Deixa eu ver se meu drone Eu vou aí só quero que você olhe o drone Pra mim beleza Tô olhando Aí volta Roti Volta pro objetivo com o drone Eu vi que ele tá de costas Eu vi ele só quero que você olhe esse drone aqui pra mim Ah tô olhando O D ativa 2 tá seguro agora Roti tá indo 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 Mais um Pius aqui Puta é que eu parei Fui matar o Pius e dele cara com o Jäger Matou o Pius Tem um Jäger na bomba Na bomba B lá né que tá o Bota ele Um Tag Um Tag Um Tag morreu O Coy Da cobre aí Coy Tá passando lá Tá atrás 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 O Diego tá atrás O Diego tá atrás O Diego tá atrás Tem um Goste Caralho Jó Mas eu sei se te plantar velho Mano o Jäger estava vindo Como que eu ia plantar Bixes os que tá calmo caros gritando Mas o cão estava ali na porta dando bingo Não tava velho Mas o Jäger estava vindo lá pro trai Mas o Jäger estava vindo lá pro traí Tá bom Essa tática foi mostra eh Cara mandar mensagem aqui pra mim Se xingar mãe, tio Aqui mais, são um, dois, três, quatro, cinco Maluco, o Ghost mandou aí, boa Nem era acreditando que ia morrer Sai daí, eu vou abrir esse bagulho Sai daí, sai daí Ó, não reforça aí, mano Não, não, Ghost Não, véi, não Dá até cara, graçada E aí, caralho, proteja aí Fica da puta Ah, que joão Já tá aí, vô? Ah, véi, que cara caradão Ah, véi, agora meu cadê vai ficar ruim Onde que vocês morreram, mano? Embaixo de mandar Tá Ih, fechou esses dois bagulho, mano Ah, não morre Não tem como esse capitão Não acertei um tiro nele O capitão tá em cima Posso, eu acho O capitão tá em cima Se você subir por aí, você pega ele, eu acho É Tem que subir o outro andar também Acho que já disse Ninguém na bomba ID Nossa, véi, morre esse capitão Esse capitão não morre, eu dei um monte de tiro de... Boa, pô Só, ele foi sabendo onde você tava Tava com 100 de vida, acertei ele Ele não ficou com 80 de vida Ele perdeu embaixo, né? Vamos falar de novo, então Vai ter Might ou... Foi? Foi, foi, já foi Mas era melhor ter Might na cal, né? Mas, vamos lá Tá quanto? Bora lá, bora lá 3 a 1 pra dentro 3 a 1 Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Deu erro no... no... no Ghost Benatau, deu erro? Tira, sai Cozinha Nossa, eles não pegaram aqui embaixo Que bando de cagão Esse cagão, uai Cagão Esse Gabriel também joga pra caralho Eu jogava antes Tá lá atrás de mim Tá lá atrás de mim Tá lá atrás de mim 5 segundos Eu não sei pra onde eu entro na cozinha Tá, eu entro na sala do troféu Isso, João Pega o defesa pra soltar ele no meio do além Tem alguém aí dentro ou o VT? Ah, tem um jogador Não, 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 não Preparar pra explosão Destraciar a grana de explosão Tem mute, mano Consegue destruir, mano Acho que no troféu não tem ninguém Eu matei o que eu estava dentro do troféu Quem tá conseguindo... ó, o Bandit tá ali, ó O Bandit vai ruxar, meu João Atrás da bomba não tem ninguém O Bandit tá aqui Não, o Bandit saiu, o Bandit saiu Mas vou entrar, hein Entra, só vai Pode entrar, pode entrar e plantar Dá a cobre aí, Gléz Desativamento de bomba iniciado Protegir desativadores Deixa o que tá aí Beleza Tem aí dentro, Gléz Lava tiro Ela foi Tá indo, tá indo, tá indo Eu não tô Boa porra, mano, você tinha que ver cada Hs que eu dei ali, mano, nossa, fiquei até feliz, ó, no pré-fighting, prrrr, prrrr. Agora é só convidar. É, só que você não segura muito bem o recuo dele, né? É, mas é o do cada Hs lindo, né? Opa, isso dá um tiro no chão, vai no teto. Tchau.